Olha, agora o Todo Seu vai fazer da sua tarde um evento à parte E acima de tudo um momento elegante e gostoso Eu tenho certeza de que aí na sua casa nunca falta café Tô errado? E você sabia que os brasileiros tomam até seis vezes mais café do que o resto do mundo? Hã? E essa iguaria tão brasileira vai ser o tema do meu encontro a seguir E um belo motivo pra aprendermos mais Vamos então receber essa bonitinha que é engenheira de alimentos e barista Além de degustadora e especialista na avaliação sensorial de café Boa tarde, Helena Helms Obrigada pelo convite Imagina, não tenho culpa de amar você e café Adoro café Que bom Adoro café Bom, vamos começar Vamos Helena, o brasileiro tem fascínio por café Você tá do lado de alguém que toma tanto café por dia que você não faz ideia Quando foi que se tornou essa bebida, vamos dizer, especial pro nosso dia a dia? Na realidade, a partir do século XX, a gente já começou a ter um consumo maior Principalmente aqui no Brasil, Rony E a partir agora do século XXI, com a entrada dos baristas e toda a tecnologia Não só que a indústria tem, mas o agronegócio A gente consegue colocar cafés muito especiais e diferenciados E é bacana porque o brasileiro começou a apreciar o próprio café Então, aquele estigma de que o melhor café vai pra fora hoje, ele fica aqui dentro Então, a gente tem essas possibilidades Tem esses lotes especiais E hoje a cadeia produtiva, ela valoriza cada vez mais Então, hoje a gente não oferece um café comum Hoje eu só trouxe cafés diferentes pra gente experimentar Justamente por isso E variados processos de preparação também Processos de preparação Monodoses diferentes Então, a gente tem várias opções Os solúveis, hoje, que tá dentro da casa das pessoas E as pessoas que eu converso, muitas vezes, não conhecem Então, elas consomem sem ter o conhecimento do processo Então, hoje a gente tem, dentro do mundo do café Eu falo que é uma das bebidas que mais tem novidades Porque se a gente analisar Toda hora tem uma novidade Tem, e assim E você não se cansa do que tem e tá sempre aprendendo Então, eu acho que isso é um desafio que a gente tem dentro desse mundo cafeiro Então, vamos falar primeiro da preparação do café de pó solúvel Que dicas você dá pra escolher um pó de boa qualidade? Então, quando a gente fala de café solúvel A gente fala principalmente dos granos Então, a gente tem o café, que é o spray dried Que ele é seco Spray Spray dried Spray dried Como funciona? É como se fizessem um café gigante Esse café concentrado E depois ele recebe, ele é feito spray E vem um ar quente E esse ar quente seca a água que tá nessas gotículas E ele fica assim Tá, ó Ele é bem fininho Ele parece um talco É E na realidade, esse café, ele combina bastante com leite As pessoas gostam muito desse café com leite Tá Porque eu acabo utilizando a água do leite pra dissolver esse café Ah, entendi Então, ele fica mais cremoso Tá Então, esse é um processo que a gente usa por aquecimento Eu só coloco todos os cafés solúveis Eles são apenas grãos de café e água Não tem nenhum outro produto químico ali É só café e água e a gente mexe com pressão e temperatura Ok Tá Esse outro segundo Esse aqui, ó Ele é mais granuloso, né Então, ele é mais granulado A gente consegue observar Tem bastante nas gôndolas de supermercado E às vezes a gente olhando assim A gente não sabe as diferenças Esse aqui passa por um processo a mais do que esse E ele facilita também na dissolução Tá Esses dois, a gente faz o processo a quente Então, eu faço com que ele vire Se transforme em pó por altas temperaturas O que altera um pouco o sabor Quando eu vou colocar água Entendi Terceiro O terceiro é o liofilizado Ou o freeze-dried Isto é, eu faço como se fosse um sorvete Freeze-dried Né, eu faço um sorvete de café É, um freeze-dried Sorvete seco Exatamente Aí eu coloco num túnel a vácuo Tá E a água que tá congelada ali Passa do estado sólido pro vapor Sem descongelar Então, na realidade Eu tiro a água por baixa temperatura E aí ele fica mais parecido com o café convencional Que eu tô acostumada E qualquer café desse solúvel vai precisar de filtro? Não Aí eu não uso absolutamente nada Posso preparar um pra você? Pra gente já Agora eu tô vendo ali, só tô vendo filtro de papel E eu só uso filtro de pano Então, eu tenho o pano ali também Qual é o melhor? Não interessa? Dizem que é a mesma coisa Depende do que você gosta O coador de pano, ele permite a passagem de substâncias que a gente chama de coloides Então ele traz um pouco mais de corpo à bebida Coloide o que, na verdade? Coloides são as proteínas que não são solúveis Então ele consegue arrastar E como elas não são solúveis, elas ficam em suspensão na bebida Entendi Então a hora que você toma, é como se ele tivesse pedacinhos que você não percebe de café no paladar Entendi Bom Eu vou preparar esse aqui Eu vou usar a medida doméstica, tá? Que é? Eu vou colocar uma colherinha de chá pra uma xícara de 50 ml E pra esse café, especificamente, eu não vou ferver a água Eu vou deixar a água mais morna Não sei se estão precisando, era pra fazer um café mesmo Ai, desculpa, Concheta Eu me adoro um cafezinho Aceita um café? Ah, claro Então, Rony, é o seguinte Concheta, o que você tá fazendo aqui? Eu também quero falar um pouquinho dos cafés Das histórias Porque cultura também é Concheta, não? Não é? Concheta também é cultura? Não, agora é pra não ficar chato, Bordô, não Não, tá, fala Se preparando Então, ela vai preparando E nós vamos falar aqui Que o café veio das partes altas da Etiópia Isso, lá na África, tá? Isso Aí ela foi se disseminando pra um lado, pro outro E pras bandas de cá das Américas Veio através da Europa, né? Tá E também da África O tal do Palheta, não foi esse cara que trouxe pra cá? Sim Então E aí, quando foi tão forte essa vinda do café Mas tão forte que nos anos 80 Era o produto mais comercializado em valor monetário Só ficava atrás do petróleo Que? É verdade É isso mesmo? Não é? Tô falando a verdade Ela entende tudo? É, e café Que isso? E até hoje o café tem uma representatividade muito importante Na parte de exportações do Brasil Sim, claro É uma matéria-prima muito importante pro agronegócio Tem um diferencial muito grande A família da Kika, minha mulher, e a minha Trabalhava com café Tinha uma fazenda de café É, Vera Eu estudei sobre a sua mulher Um pouquinho, né? Então, mas vocês estão vendo como eu sei das coisas É verdade Eu vou deixar agora vocês aí Depois eu tomo um cafezinho lá fora Tá bom Senão fica atrapalhando as suas partas Belo Você precisa aprender a falar português, Conchita Pauta Pauta Tchau, querida Tchau, prazer Linda, ela é uma gracinha Também é feita Tinha uma coisa que meu pai falava comigo Que você, como barista e como especialista em café Meu pai não admitia açúcar Ele dizia, estraga a bebida Ele chama bebida, não é nem café Você falou bebida também, agora vou pra mim Eu nem trouxe, pra ser sincera Aí, então ele, não estraga a bebida Esse é o meu? Esse é o seu Tá Tá vendo? Eu preparei só com água Ele até forma uma certa espuma Uhum É verdade E eu não coloquei água Aqui, Pascoal Olha como faz uma espuminha do lado Não sei se dá pra mostrar Eu vou tentar virar Eu coloquei água Ó, tá, perfeito Esse é o Pascoal, olha ali Então, beleza Não na temperatura fervente Eu coloquei um pouco mais baixo Porque eu acho que melhora Quando a gente vai preparar esse café Não consigo tomar café Que arranca o couro da boca Aquilo é horrível Eu também E sabe uma coisa interessante? Rony, os cafés de melhor qualidade Os cafés gourmets Conforme vai diminuindo a temperatura Ele vai ficando mais saboroso Então a gente quando avalia Faz um teste cego A gente prova quente, morno e frio E se frio Ele acaba tendo sabores mais agradáveis Ele tem notas e pontuações mais elevadas Que hoje a gente coloca nas embalagens Algumas pontuações já existentes Eu vou dizer uma coisa Foi o primeiro café que eu tomei Sem açúcar Que eu gostei Não, esse café tá super Tá bem suave Bom, olha o negócio da cápsula aí Então, as cápsulas hoje Que a gente chama de monodoses São as coisas mais simples que tem Porque elas facilitam a vida das pessoas Mas é importante Quando a pessoa for comprar Pra ela comprar a cápsula De acordo com a máquina que ela tem Porque muitas delas tem os sistemas Que a gente chama de sistema único São diferentes Elas são diferentes Uma é diferente da outra Olha aqui Estou com três cápsulas completamente diferentes Quatro Então, quem tiver a máquina Precisa comprar a cápsula certa Algumas delas tem café com leite Chocolates E o que a gente chama de outras bebidas E outras são só café Outras bebidas É porque as vezes a pessoa Quer um café com leite Quer um caputino Coisas diferentes E aí, Rony Agora que chegou no Brasil também A monodose A monodose de café coado Olha que bonitinho Ai, que legal Você não precisa pensar em Como é que eu vou fazer Olha isso aqui Pascoal, dá uma olhada nisso aqui Olha que bonitinho Pode até preparar aqui, ó Como é que faz isso? Isso aqui, ó A gente já encaixa aqui na xícara E já prepara Ai, meu Deus do céu Olha que coisa prática Como se fosse chá Mas de uma forma muito mais Prática Muito mais Eu diria elegante E aí você faz a sua monodose Então, se uma pessoa quer um expresso Outra quer um café filtrado Hoje tem os cafés Para todos os gostos Sensacional mesmo Sensacional E você bota A quantidade que você acha Que vai tomar Exatamente Eu coloco sempre Duas medidas Porque aí fica perfeito Isso não fica muito aguado Agora, veja que tem cápsulas De tudo quanto é cor Isso significa que as máquinas Oferecem sabores diferentes também Sim Então, hoje em dia você tem cápsulas As cápsulas, elas são positivas Porque as pessoas acabam experimentando Sabores diferentes de café É interessante quando ela tem medo De provar um café Comprar um pacote de 250 gramas E não gostar E a cápsula, como é uma dose única A pessoa se sente mais livre Para experimentar Então, o que a gente percebe Hoje tem vários sabores diferentes Mas está para escolher Então, aí depende da intensidade Depende do que você gosta Hoje a gente escreve nas embalagens Se o café é arábica Esse é um arábica já, né? Ou se ele é um canéfaro Ou um robusta Porque ele tem o dobro da cafeína E ele tem sabores diferentes E são diferentes São Um é mais Eles estão crus Tá Um aqui Esse é robusto Ele é mais amadeirado E ele tem notas mais fechadas de cereais E o arábica Ele tem as notas mais frutadas E mais cítricas Dependendo da altitude Do pós-colheita E tudo mais E hoje tem as embalagens Elas escrevem Se tem 100% arábica Se há um blend Ou não Tem até hoje cafés 100% canéforas Por exemplo Deixa eu colocar aqui 100% canéforas Tá Que é a espécie Então, hoje você tem várias opções Se você vai fazer uma academia Por exemplo Tome um café que tem mais cafeína Porque tem o desempenho na academia Tá, entendi Vai ser melhor Entendi Agora Pra gente encerrar o nosso papo Como é que tá o Brasil No quesito exportação O Brasil Porque tem Colômbia Tem a África Tem um monte de gente A gente continua como era antes A toda, não? Tem, tem O Brasil ainda é o maior exportador A gente ainda produz 30% Do que o mundo Acaba consumindo O ano passado Fechamos uma exportação De 37 milhões de sacas Consumimos 22 2 para 23 milhões de sacas Aqui Hoje o brasileiro O Brasil e os Estados Unidos Já tem alguns estudos Que o Brasil já tá tomando mais café Até do que os Estados Unidos E olha que lá tomam Exato Só que eles tomam chá-fé Mas hoje a gente analisa Tudo que tá sendo feito De cafés de micro lotes Cafés de produtoras mulheres Cafés certificados Cafés premiados Os micro lotes Então a gente tem Uma variedade tão grande De cafés brasileiros Que a gente consegue valorizar isso E é tão bacana Hoje a gente vem do próprio brasileiro Valorizando o que é dele O que é nosso E a nossa história Faz parte dessa bebida Exatamente Então a gente já tem Por exemplo O Coar Que é um filtro Desenvolvido por brasileiros Que é de cerâmica vitrificada Tá vendo? Daquele último Que é um design também E hoje dentro do mundo do café A gente usa muito A questão do design Então não é só o café Não é só o produto Mas tudo que vem junto Então se eu escolho Um filtro que tem Uma camada mais baixa A bebida vai ficar mais rala Se eu escolho um Que tem uma profundidade maior A bebida vai ficar mais intensa Então assim Até a escolha A escolha do pó é o início Mas depois eu tenho Tantas variedades Que eu posso brincar Na minha casa Servir meus amigos Que é tão gostoso Que assim É líssima Eliana, muito obrigado Eliana Reus Ela é degustadora De café Que sabe tudo E me fez tomar café Sem açúcar Que eu adorei E é especializada Como eu falei anteriormente Na avaliação sensorial do café E é uma cafeóloga Obrigada E bonitinha Obrigada Obrigada mesmo Volte mais vezes Gostei muito dessa pauta Obrigada Música Música Tchau.